Estamos de volta trazendo agora uma notícia bastante triste que acaba de chegar, no qual pessoal infelizmente é confirmado o falecimento de mais um grande nome, informação inclusive que repercute em principais portais de comunicação aqui do nosso país, trazendo detalhes dessa notícia que entristece e que abala, no qual segundo nessas primeiras informações que vem sendo divulgadas, informação que chega é que ele infelizmente acabou perdendo a sua vida e aqui eu trago para você todos os detalhes dessa notícia que acabou chegando, trago também informações que envolvem o querido e grande apresentador Cesar Trale, atual comandante do programa Jornal Hoje, exibido nas tardes da Rede Globo de televisão, informação ainda que envolve o apresentador Luciano Huck, aproveito para perguntar a você o que você acha do comunicador, deixe sua opinião aqui nos comentários, tudo isso e muito mais, você confere agora! Pois bem pessoal, vamos iniciar trazendo informações que envolvem o apresentador Luciano Huck. Luciano Huck, galera, acabou participando do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga e fez um desabafo emocionante sobre sua experiência em ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Durante a entrevista, Huck destacou a importância da solidariedade popular e explicou, né, porque decidiu adiar sua ida ao Estado. Olha só o que ele disse, abre aspas. O que mais me impressionou foi o espírito de voluntariado. Mesmo com a presença das instituições, quem estava realmente na linha de frente era as pessoas, a população local com seus barcos e canoas foi a primeira a chegar às casas das vítimas. Criou-se uma rede de solidariedade incrível? Falou Luciano Huck, né, dizendo o motivo por ter adiado sua viagem ao Rio Grande do Sul. Na primeira semana, quando foi divulgada as informações sobre a catástrofe, abre aspas, acordei todos os dias da semana passada com uma angústia enorme, sentindo que precisava fazer mais. Mas quando a tragédia atingiu o Rio Grande do Sul, pensei, se eu for agora vou atrapalhar cada lugar no barco ou assento no helicóptero que eu ocupar é alguém que deixará de ser salvo. Decidi que o melhor era permanecer em oração e pensamento positivo por todos aqueles afetados. Falou Luciano Huck destacando como foi gratificante caminhar pelas cidades, conversar com os moradores e receber tanto carinho e apoio. Huck, né, também respondeu às críticas nas redes sociais sobre a participação de celebridades nas ações de socorro. Abre aspas, é curioso ver como as redes sociais reagem, algumas pessoas criticam quem está ajudando, mas quando você está lá percebe que as pessoas querem que você esteja presente, que acolha, que olhe nos olhos e ouça suas histórias. Explicou Luciano Huck, enfatizando, gente, a necessidade de maior coordenação entre as entidades governamentais e a sociedade civil para melhorar a resposta a desastre. Precisamos de uma ação mais coordenada. A força da comunidade é incrível, mas uma resposta mais estruturada pode salvar ainda mais vidas. Falou Luciano Huck. Aproveitando, gente, para relogiar a resiliência dessas pessoas que infelizmente, né, foram afetadas. É inspirador ver a força dessas pessoas. Mesmo diante de tanta diversidade, elas encontram maneiras de seguir em frente e ajudar uma às outras. Falou Luciano Huck, né, bastante comovido com toda a situação. Abre aspas. Não podemos esquecer dessas comunidades depois que as câmeras se vão. A recuperação é longa e todos precisam fazer sua parte. Falou, né, Ana Maria Braga. E a entrevista, galera, terminou, né, com o Luciano Huck fazendo o apelo para que todas as pessoas possam continuar contribuindo de qualquer forma que é possível. Cada pequeno gesto conta, seja doando, voluntariando ou simplesmente espalhando palavras de apoio. Todos podemos ajudar. Falou Luciano Huck nessa entrevista, né, gente, bastante emocionante que ele acabou concedendo a apresentadora ao programa, né, de Ana Maria Braga. Vamos trazer agora, gente, informações que envolve o grande e querido apresentador e jornalista brasileiro César Trale. Conhecido por sua trajetória marcante e contribuições significativas para o jornalismo, demonstrando uma ampla gama de qualidade que o distinguem em sua profissão. Se destacando por seu profissionalismo e sua capacidade de transmitir notícias com bastante sensibilidade e também empatia. Sendo, né, bastante elogiado por sua abordagem humanizada que aproxima a audiência dos assuntos tratados, mesmo os mais difíceis, como pandemias, guerras e catástrofes. Além disso, César Trale ficou bastante reconhecido por seu compromisso com a investigação jornalística, contribuindo para a revelação de diversos escândalos, de corrupção e também irregularidades. Tendo sua combinação única, né, de habilidades que incluem empatia, profissionalismo, experiência e compromisso, né, com a notícia que o tornou uma figura proeminente e bastante respeitada no cenário jornalístico brasileiro. Conquistando uma legião de telespectadores e fãs, né, pelos quatro cantos do país. Casado, né, gente, com a também apresentadora do Hoje em Dia, da emissora de Dimacedo, Tiziane Pinheiro. E agora, né, pessoal, chega uma notícia no qual, como muita gente sabe, César Trale acabou se afastando do jornal Hoje. E aí, né, pessoal, esse afastamento acabou gerando especulações entre o público. Inclusive, foi manchete publicada por meio do portal de notícias DCI, que na manchete publicada diz o seguinte, abre aspas, César Trale saiu da Globo? Por onde anda o jornalista? Fato é, pessoal, que após ele se afastar do jornal Hoje, muito foi o questionamento sobre o que de fato, né, teria acontecido com o comunicador, já que mais de uma semana ele não aparece na bancada do Vespertino. Sendo substituído por Alan Severiano, que tem se destacado em diversas coberturas jornalísticas, assumindo a apresentação do jornal. Todavia, gente, chega a notícia, né, que dão conta que o famoso acabou se afastando para tirar uma semana de descanso. O comunicador, atualmente com 53 anos, utilizou as suas redes sociais e informou sua ausência temporária e também a sua previsão de retorno. Onde ele confirmou que tirou essas férias e assim para aproveitar esse tempo para descansar e recarregar as energias, que é essencial, né, para manter a qualidade do seu trabalho diário. Mas e você está sentindo falta de Cesar Trale? Conte aqui para a gente nos comentários. E a última notícia que chega, gente, é bastante triste, foi confirmada, inclusive, pela Globo por meio do seu portal de notícias G1, trazendo detalhes, né, de mais essa triste e irreparável perda. Segundo informações dos familiares, a notícia, gente, que chega é que o comunicador acabou perdendo a sua vida, após, justamente, complicações causadas pelo Alzheimer. O comunicador estava na residência da sua filha, quando, infelizmente, não resistiu e acabou falecendo em Aracaju com seus 72 anos de idade. O jornalista e escritor Osmário Santos. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.